Salve Pão aí, pão. Salve, pô. Acho que tem um cara lá, né? Tem medo, pão. Tá no chão, botaram meio, botaram meio. Mais um, mais um. Brudo. Tem 4 comigo aqui? No B? Sim, já rusharam o B já Fire in the hole! Vai daí daqui, viado Ha, haha, valeu 3, 3 vikimba 1 voltou janela, 1 voltou janela e 2 avançou O cara banguando, olha o Bird E abre atirando, bora É, são tudo em cima Aí, menos 80 do vivo, menos 80 Caralho, é tão em cima aqui, cara Fire in the hole! Pula, abre atira, abre atira, não Embaixo, não, em cima Quer ver que esse cara ainda vai morrer? Não, outro que vai morrer Fire in the hole! Fire in the hole! B site B site Headshot Focus this way Now we go Now we go Caralho, jogou muito Caralho, jogou muito Bombe no site B Ah, eles tão jogando É, isso aí é que intento, tá? Lá com a... Requestionado Vamos fazer isso Vai fazer o que? Pesada? Eu vou fazer a granada laranja aqui, mano Fire in the hole! Fire in the hole! Tem que pegar o penal, né? Será que eu vou pegar? Ah, 58 horas! Precisa não, precisa não Meu Deus, cara Você... Você é muito ruim, cara Dois aí, cara Dois aí Dois aí Dois aí Dois aí Dois aí Dois aí, filhão Dois aí, filhão Dois aí, filhão Pô, os dois frentes... Os dois frentes... Os dois frentes portas lá Da B, o board Entrou um, entrou um, entrou um Eu tô com essa daqui Eu tô com essa daqui Ele voltou, cara A porta, a porta, a porta Marcando a C4 Flash! Tô com essa daqui Ele lá, tô vendo? Missão mal sucedida Fire in the hole Take back Ah, olha isso Tem dois na... Mega C4 tem... Tem um Miquimba, cara Esse tá... Tinha um no Miquimba Depois que você tenha voltado já Já tô avançando no Miquimba Eu vou bem então, mano Aí tá B, cara Cara, aí tá B Tenta voltar rápido aí, mano O cara tá 08, velho Caralho, cara O cara tá meio, cara Ah, olha isso Ah, vou segurar pra ele voltar, cara Tá aí, cara O Crossfire não quer abrir Já cliquei e ele não abre Relaxa, eu vou ficar base aqui O cara tá 0-9, cara Trinta segundos aqui Matou, já botei a senha Ok, até o jogo abrir Tu sabe como é que é esse jogo velho, né? Até a série do Erusebook Já tô no Erusebook Não, eu vou esperar essa rodada carregar Senão aí não vai nascer vivo Próximo, cara Eu não vou jogar com esse cara 0-9 Próximo round não, velho Tomar no cu O cara tá 0-9, cara Eu não vou jogar com ele vivo Pode, vai acabar o tempo, cara Vai acabar o tempo Eu sei, eu sei, eu sei Pegar o meio Pegar o meio Pegar um baixo Torre direita Flash Bomb Pô, mãe, não mata esses dois não, viado Espera ele voltar, hein Gruda o boneco, hein Vou pra ganhar tudo bem Vou pra ganhar tudo bem Nossa, tem que voltar, pô Vai perder 20 pontos, não Eu tô com a Latina 4, cara Tô mais avançado que vocês Não tem problema Vou continuar jogando Aí, volta aí, volta aí Não tem problema O bagulho é ganhar desses imbecil aí Ganhar desses doente mental 58, liga 58, liga Pode ser moleque 0-9 Vou apostar quanto que vai ficar 0-10 Olha lá, cara 0-10, cara Imbecil mesmo Cara, 0 para 10, mano Porra, na moral Como consegue, cara Faz sentido nenhum isso aqui, velho Cara, na moral Ele ficou 0-10 Com 180 de dano, cara O meu ovo, mano Esse cara aí é troll Procurando o ZP mais barato Que a Z8 Portal dos Créditos Lá você encontra qualquer pacote de ZP Com o melhor valor Lembrando que quanto maior for o valor de sua compra Mais desconto você irá receber com o meu cupom Acesse a descrição Ih, aqui Ah, é Eu troquei de conta Achei que eu tava cacá Geme pauzinho Tá aí, mano Geme miolo, filho Recuperar a conta da galera que não sabe a senha da conta E nem e-mail da conta Top Opa, obrigado Tô vendo um de HP na sua bunda Na sua bunda, board É, todo mundo do fundo A tá com um de HP Foi Falei 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 Algum aqui com um de HP eu vou pegar, tanto é que tipo, eu miei um e já troquei a mira pro outro, tá ligado? Tipo, caralho, deve ser esse, aí não era. Aí eu troquei pro outro de novo e também não era. Falei, puta que pariu, quem que tá 99 aqui, meu Deus? Meu amigo de Deus amado, Jesus Cristo. Já tem dois, um, um chan e três montando. Olha lá, não, pegou não. Porra, ele voltou só pra conferir se a prima dele tava ali. Eu não sei na... Tem que passar a mira nele. Lá no fundo? Não, agora é que não chegou. É foda, tô calmo, tô calmo, tô calmo. Passa o ganho aqui a um. O que que esse cara tem na mente? Passa o meu um. Morreu, vou pegar um B aqui. Menor avançando, ó. Tá lá na ponte. Ô meu Deus, sem conectar. Morreu. Mano avançando, ó. Mano avançando. Mano avançando. Fiz mó cotona. Olha, eu persegui aí, Luan. A Twitch. O cara tá em cima, cara. O cara tá em cima, cara. Missão de sucesso. Fiz mócone. Fiz mócone. Fiz mócone. Reset, uh, sétchalho. Fiz mócone. Fiz mócone. Fiz mócone. Fiz mócone. Let's search this? Sim, set set to view. Set no view. Copy that. Set no view.